Que delícia! Boa tarde! Ela chegou, a minha estação preferida do ano, a primavera. Que ela seja bem-vinda, sempre florida, alegre, perfumada. E é muito mais gostoso, né? A gente sair de casa e olhar a cidade toda enfeitada pela natureza. E hoje o nosso estúdio já tá lindíssimo. A gente vai saber como cuidar das flores em casa e trazer a primavera para os nossos dias. Esse daqui é o nosso SBT e você. E é claro que você de casa pode participar e tirar todas as suas dúvidas. Aproveita, tem plantinha, gosta? Anota nosso WhatsApp 17996197821. Agora, e a orquídea, hein, gente? Que coisa mais linda, né? Muitas pessoas colecionam as orquídeas em casa. E você sabia que no mundo todo há cerca de 50 mil espécies de orquídeas diferentes umas das outras? É, pois é. A Tati foi até o viveiro do genésio conhecer alguns tipos e olha só que coisa mais linda. Veja. Bom, eu já comecei a dar uma volta aqui pelo orquidário com o seu genésio. Ele já foi me explicando e me mostrando, na verdade, um hobby que virou uma profissão há um bom tempo já, seu genésio. O hobby começou por volta de 64 e profissional começou em 2002. Que bacana. E o seu genésio, ele estava me explicando uma coisa muito interessante. O senhor tenta fazer de uma forma para que todas as pessoas possam ter a oportunidade de ter uma orquídea também? Exatamente. Tudo que antes era uma raridade entre as espécies, eu transformei em semente, multipliquei aos milhares e joguei no mercado ao preço das comuns da mesma espécie, para que todos tenham acesso tanto às comuns como também às raridades da espécie. E dessa forma o senhor acaba distribuindo para todo o Brasil? É, conhecido no Brasil inteiro já estou, tanto é que não estou vencendo fazer as mudas na quantidade em que são procuradas. E vendo Rio de Janeiro, qualquer parte do Brasil que sabem que eu tenho essas variedades raras, vem aqui e compram e distribuem. Dá uma olhada nessa daqui, que seu genésio estava nos apresentando. Ela é uma espécie que foi modificada em laboratório. Essa é uma espécie melhorada. Pega-se uma planta de boa genética, faz dela mesmo com outra da mesma espécie, também de boa genética, aí você chega a um resultado igual alcançamos este. É importante para quem é apaixonado ter o cuidado também, não é verdade, seu genésio? Exatamente, em cima das orquídeas tem que ter muito cuidado. Está vendo só? Gostou? Eu amei e já entendi quase tudo, não vou dizer tudo sobre orquídeas. Adorei aprender. Até mais, gente! Que coisa mais linda, né, gente? E eu tenho o prazer de ter o seu genésio aqui no estúdio junto comigo. E ele é um orquidofilô. Eu não conhecia essa palavra, viu, seu genésio? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Obrigada por ter vindo aqui num dia tão especial, início da primavera. Obrigado, eu. Fico feliz pela oportunidade. E olha, eu fico feliz de saber, eu posso dizer assim, né, que existem pessoas como o senhor que dedicam a vida e o carinho e o amor a uma profissão tão bela que é cuidar das flores, né? Que gostoso, mas que espaço lindo, né, que o senhor tem lá. Quanto tem a sua estufa? Você estava me falando aqui, 10 mil metros, é isso? 15 mil metros quadrados. 15 mil metros quadrados de estufa. Cobertos de plantas. Ah, que coisa mais linda. Eu vou lá conhecer, viu, seu genésio? Olha, eu fico esperando e terei prazer em recebê-la. Que lindo. E agora me conta, por que é o orquídeo, hein, que tocou o seu coração aí em especial? Eu sempre tive um hobby. E o primeiro hobby meu foi colecionar selos, depois moedas e mais por último, diferença de 3, 4 anos um do outro, comecei a colecionar orquídeas. Então, peguei uma planta do cerrado interior do Brasil, Goiás e Minas, Mato Grosso do Sul, e por ali eu comecei a juntar um aqui e outro ali. E depois virou um hobby que eu passei a comprar bastante plantas de orquidários profissionais em São Paulo, Paraná, e fui juntando. Enquanto colecionador fui, devo ter tido duas, três mil plantas. Uau! E quando vim pra Rio Preto eu aumentei a quantidade pra virar comércio. E hoje tô lá com uns 15 mil metros cobertos de orquídea em todas as bancadas. E comprando mais orquídea, porque a gente tem uma distribuição muito grande Brasil afora. E a orquídea, como eu disse no começo, tem muito, muitas espécies, ela tem diversos cruzamentos, né? E como que é isso? Tem que ter um cuidado especial, além do que se deve ter com as outras flores? A orquídea, ela precisa de um cuidado a mais? A orquídea é uma planta que precisa de um cuidado a mais. Na natureza ela é protegida pelas folhas das árvores, porque ela é uma planta hospedeira em árvores. Nasce, vegeta em árvores. Então tá sempre protegida. Então a gente, pra trazê-la pra casa, tem também que ter um sombrite, uma meia-luz. A luz das 10 horas até as 3 da tarde queima as suas folhas. Então, como ela é hospedeira de árvores, a luz lateral da manhã faz muito bem. Já a do meio-dia, muito quente, queima. A da tarde também é outra luz muito boa, porque já é uma luz mais fraca. Então você tem que adaptar, ver na natureza como que ela foi vegetada e cresceu e vive dezenas de anos no mesmo local, no mesmo habitat. Então quando você busca ela pra casa, você tem que fazer uma adaptação. Muito bem. E por que que dizem, seu Genésio, que eu já ouvi falar, que a orquídea é uma flor eterna? Ela é uma flor eterna, porque ela vai crescendo, você vai dividindo, vai crescendo, você vai dividindo. Cada vez que você faz uma divisão, um amigo seu, uma amiga, te pede uma muda daquelas, você... E por aí ela vai eternizando, né? Porque vai passando de mão em mão, você vai ficando com seu pedaço, os outros vão passando pra frente, os pedaços que vão excedendo em decorrência do crescimento. Então, passa uma... Pode durar 150, 200 anos, tendo sempre, quem sabe, muito bem cuidar delas. Então, vamos ensinar um pouquinho como é que a gente cuida? Pois vamos. Você trouxe umas ali, vamos até lá, seu Genésio, por favor. Pode ir na minha frente, passar ali. Por quê? Eu falei pra ele a primeira coisa quando eu cheguei aqui no estúdio hoje. Existe aquele negócio da gente ter mão ruim pra planta? Porque já me falaram isso. Ah, Mir, você tem mão ruim pra planta, porque eu mejo na planta, a planta morre. Aí, seu Genésio falou, não tem não, Mir, o negócio é saber cuidar direitinho. Então, vamos lá, seu Genésio. Eu ganhei uma orquídea como aquela ali, ela chegou pra mim. Qual é, eu que não sei nada de orquídea, o que eu tenho que fazer na minha casa pra ela durar? Olha, você recebendo uma planta como está essa aqui, que está inteiramente dentro do vaso, essa aqui também já bem adaptada dentro do vaso, bem realizada, não tem nada sobrando pra ser o excesso que você vai cortar e tudo, ou mesmo trazer pra dentro do vaso. Então, essa fica como está. Não precisa mexer. Não precisa de mexer. Tá. Uma dessa aqui já vai ter cuidados especiais pra trazer ela pra dentro de um vaso um pouco maior e trocar o substrato, porque o substrato de uma orquídea nunca dura mais do que 3, 4 anos. Tá. Então, aquela lá, que ela já está bem adaptada num vazinho, bonitinha, florida, eu tenho que regar ela quantas vezes ao dia, ou como é que, uma vez ao dia, uma vez na semana, quanto que ela recebe de água, quanto que é bom? A orquídea é o seguinte, você pôs a mão no substrato, ele está úmido, está bom. Ele estando ressecado, você tem que trazer água pra ele. Isso depende muito da umidade do ar, dos dias, se choveu recentemente ou não. Certo. Então, é uma planta que você mata por excesso d'água. Tá. É, seca não mata, ela pode desidratar, mas não morre. Então, a orquídea sempre, alguém fala, ah, eu matei minha orquídea. Eu já falo, você deu, deu água demais. Água demais. É, então a água vai ser, olhou aqui, de 3 em 3 dias, 4 em 4, aí você já pode... Você consegue sentir. É, tem que você sentir uma determinada umidade. E onde eu deixo ela, na minha casa? Eu coloco ela no meu quintal, na sombra, no sol, dentro de casa, fora de casa? Ela estando florida, você com certeza vai querer trazer pra dentro de casa. E enquanto tiver florida, pode ir ficando. Aí, quando ela cair a flor, que você já tem que pôr outra no lugar daquela, você já retira a que caiu a flor e traz para o ambiente que ela estava antes. Um ambiente de meia sombra, um ambiente que ela não vai receber um sol incidente muito forte ao meio dia e tudo, que vai queimar as folhas. Perfeito. Então, já sabe, né? Se você ganhou uma orquídea na sua casa daquele jeito, no vazinho bonitinho, se ela está florida, você pode só aproveitar, colocar a água, não em excesso, deixar dentro da sua casa. Caiu a flor bonitinha, pode levar, então, para o lado de fora, não em sol, em excesso. Ok. Agora, se você recebeu a sua orquídea desse jeito aqui, olha, como está essa, que ela não está com flor, né, seu Genésio? Não está. Não está com flor, isso também é importante, né? A gente tem que replantar ela para um vaso maior, inclusive mexendo no substrato dela, que é importantíssimo. E é isso que você vai aprender com a gente no próximo bloco. Então, papel e caneta na mão, que você vai fazer direitinho, tá? E agora eu quero falar da maior rede de livrarias do Brasil, que é a Nobel, há mais de 70 anos. E olha, com mais de 200 lojas em mais de 105 cidades. E uma dessas é a Nobel, aqui em Araçatuba. Conheça só a estrutura, que é uma maravilha, veja só. A Nobel Araçatuba, São João, conta com um espaço de 250 metros quadrados, com as mais renomadas obras e autores, espaço Nobel Kids, revistaria, presentes, espaço Zenir, pop culture, sala de reunião e espaço para leitura, onde o leitor tem a comodidade de apreciar qualquer livro da loja, com tranquilidade e saboreando o exclusivo café Donuts. O conhecimento abre as portas para o futuro. A Nobel Araçatuba, São João, proporciona um espaço de cultura, educação e aprendizado com livros, ideias e palavras, para as pessoas se apaixonarem pela leitura desde cedo. E é claro que eles também têm preços excelentes, confira só algumas ofertas. Tem o livro A Garota do Trem, que você leva por R$ 37,90. Tem também Segredos da Mente Milionária, por R$ 29,90. Outro livro é O Poder do Hábito, só R$ 49,90. E o emocionante, Como Eu Era Antes de Você, só R$ 34,90. Então corre para lá, na Rua Coroados, número 14, é a Nobel Araçatuba, São João, esperando por você. E agora vamos lá, vamos plantar a nossa orquídea. Aqui o seu genégeo já está me esperando aqui. Bom, vamos lá. Peguei um vaso, aqui tem algum pedregulho embaixo. Tem pedra, pedra para drenar. A pedra é para quando você joga água, então tem a pedra, drena, ajuda a ventilar a raiz. Certo, então coloquei aí, tem um pouquinho, um pouquinho mais de um dedo de pedrinha aqui embaixo. E depois? Depois de colocada a pedra, você, a orquídea que você quer transportar para o outro vaso, você puxa do vaso anterior, ela já tem que estar com o broto saindo como está essa, até um pouco maior seria melhor. Que essa aqui. Isso. Deveria estar, inclusive, começando o enraizamento, mas é uma planta que suporta bem o transplante. Certo, pode ir. Então, para transplantar, você alóia ela do vaso anterior. Geralmente, é muito bom que se observa se tem alguma raiz podre, alguma raiz seca. Então, essas raízes secas, você, está meio difícil para utilizar o podão. Então, você pode cortar num tamanho determinado aqui, que fica uns 4 centímetros, porque ela rebrota muito rapidamente. Certo. São umas raízes que agora facilitam arrancar do vaso e fazer o transplante. Geralmente, suja o ambiente e tudo. Olha, irmão. Terra não é sujeira, né? Não é. Terra não é sujeira, né, senhor? É vida, é vida. É vida. Então, aqui tem todas as raízes, a gente pode notar, estão vivas. Olha aí. Estão vivas. Molinha, né? Não, ele está bem arejado. Certo. Então, você vê que aqui não tem nada podre, então não precisa nem de usar podão quase para cortar. E aí, você traz ela para o outro vaso, dá uma boa apertada aqui. Ah, foi meio de ladinho assim? Encosta a traseira dela o máximo na borda do vaso. E deixa esse aqui para cima? E deixa a frente com 5, 6 centímetros, porque ela... Olha a manha, gente. Ela está viradinha, vocês viram, né? Você vai colocar substrato novo. Certo. Então, esse substrato novo tem durabilidade para 3, 4 anos. Então, você enche aqui, apertando bem, nessa quantidade. Toda a lateral. Toda a lateral, você preenche com o substrato novo. E daí já pode... E sempre apertando. E estando completo assim, você já pode guardar a sua orquídea. Pronto. Ela já está completamente transportada para... E ela dá flor uma vez por ano, né? É, a orquídea é uma planta de ciclo anual. Então, ela deu flor, brotou, floresce novamente, estando em um bom ambiente. Muito bem. Então, está replantada a orquídea. Você chega um pouquinho aqui. Ah, que graça. Ela tem agora espaço para crescer, no mínimo, 2 anos, 3 aqui dentro. Pronto. Não preciso mais replantar e nem tirar daqui. Durante 3 anos, pode deixar aqui. Muito bem. Sensacional. Seu Genésio, muito obrigada por ter vindo, por ter ensinado a gente, por ter dado as dicas, viu? Muito obrigado também. Sucesso para você. Obrigado igualmente para nós todos, viu? Muito bem. Obrigada. E daqui a pouco a gente continua falando de natureza. Você já pensou aí em plantar uma árvore na frente da sua casa? Você já sabe como fazer isso e que árvore plantar? Você vai descobrir hoje aqui o agente, tá? O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Música Gente, olha só que máximo. A MRV está com um grande lançamento aqui em São José do Rio Preto e quem vai mostrar isso para a gente é a Tati, que foi lá no decorado e viu só como tudo é lindo. Veja só. Oi, gente. Tudo bem? Dá só uma olhada onde eu estou. Esse aqui é o apartamento decorado que fica na região da Represa, no condomínio Rios de Itália, no Parque Rio Fontore. Aí você me pergunta que lugar bonito. Eu vou te apresentar. Dá só uma olhada. Tem uma sala que pode ser dividida em dois ambientes. Lindo aqui, confortável para você receber as suas visitas e também com uma cozinha americana que é uma gracinha. Além disso, tem dois quartos maravilhosos e também um banheiro que é uma gracinha. E as vantagens não terminam por aí. Quando o condomínio estiver prontíssimo, você ainda vai ter uma área de lazer magnífica, com piscina e várias atrações. Gostou? Aí você me pergunta, mas será que eu posso ter tudo isso? Pode sim, gente. Com as vantagens da MRV e também da Minha Casa Minha Vida, tudo é possível, viu? E você que está em casa também pode visitar o decorado, vá até o plantão, ligue na MRV 4000 e 49000 para você ficar por dentro de todas as condições. Ou então acesse mrv.com.br. Você só não pode perder essa grande oportunidade. Bom, vamos continuar com o nosso SBT e Você hoje, primeiro dia da primavera. E olha só que bacana, gente. De acordo com os dados do programa de município de Onda Azul, a cidade é a mais arborizada da região. E a Tati foi até lá conferir de perto. Olha só que coisa linda. Hermes, explica para nós. Esse aqui é um bosque que está sendo construído aqui em Onda Verde para ajudar a ter mais árvores ainda no município? Sim. Essa área que nós estamos aqui, na verdade, é uma mata nativa, que ela está praticamente inserida dentro do município. Tirando essa parte da nativa, nós fizemos levantamento esse primeiro semestre e computamos na área de calçada, praças, 2 mil árvores para uma população de 5 mil habitantes. Isso reflete o ideal, que é recomendado pela Secretaria de Estado, é que tenha 20%, pelo menos, na cidade de plantio urbana. E nós estamos com 25,74%. E esse número chegou através de um programa que foi adquirido da Implaza, que é um programa por satélite, então ele faz esse monitoramento e essa contagem. Mas Onda Verde também conseguiu esse título de ter mais árvores, porque existem moradores que plantam e cuidam muito bem dessas árvores. Um desses moradores nós vamos conhecer agora, é o seu Osório. Você vai entender muito bem do que eu estou falando. Por exemplo, toda essa área que eu estou passando aqui agora, foi tudo plantado e está sendo cuidado por ele. Olha, acompanhar o pique do seu Osório não é fácil não, viu gente? Estou chegando aqui, seu Osório. Vem cá, vem cá, seu Osório. Vamos conversar. É muita árvore que tem aqui, bastante, né? Graças a Deus. Eu plantei tudo com essas mãos aqui, ó. E cuidei até hoje. Eu rastelo essa avenida. Dá uma dica para o pessoal que está assistindo. Quem está assistindo, todo mundo pode plantar uma árvore igual o senhor? Gente, faça que nem eu. Uma sombra é tão boa. Planta árvore. Onde é que cabe uma árvore? Planta. Porque é uma abençoada de Deus, é uma coisa de Deus, que Deus quer. E não custa nada, né? Custa nada. Eu planto contente e vou plantar onde tiver mais, eu planto. Parabéns, e o seu Osório? Obrigado, minha filha. Parabéns, seu Osório. Olha, mas ali para baixo eu tenho mais, viu? Tenho mais? Vamos descer. Eu vou continuar descendo aqui para dar uma volta com o seu Osório e a gente vai ficando por aqui. Mas escutou o recado dele, né? Tchau, gente. É isso aí, seu Osório. Ó, um beijo, viu? Tô orgulhosa, que bacana. Muito bom mesmo, muito bom, muito lindo. E eu quero arrumar, porque eu falei aqui onda azul e não é, é onda verde, viu? Onda verde é o nome da cidade, deixa eu acertar direitinho. E eu já tô aqui com a Daniela do meu lado para a gente falar sobre isso. Como é gostoso, né? A gente usar o nosso tempo para mexer com a natureza e para poder fazer trabalhos como esse do seu Osório, não é isso? Boa tarde, Daniela. Obrigada por ter vindo, viu? Boa tarde, obrigada. Obrigada, Miriam, pelo convite. Sem dúvida nenhuma, que orgulho, né? Pessoas, assim, é o que a gente mais precisa, principalmente nas áreas urbanas, né, Miriam? Que a gente precisa muito de árvores. Nem fala. E você, como bióloga, como professora, como é que é levar para frente tudo isso, né? O replantio, o reflorestamento, a gente ter realmente essa noção de que a gente precisa fazer isso, né? Acima de tudo. Até meu filho costuma brincar. Ah, se árvore desse Wi-Fi, todo mundo plantaria mais, né? Ele costuma brincar. Então, quer dizer, árvore só dá oxigênio, não dá Wi-Fi, né? Ele brinca. Então, quando que a gente vai realmente ter essa consciência, né? De poder fazer, de ter atitudes como essa? É, Miriam, olha, uma das coisas principais que eu acho que a gente tem que ter consciência é que a árvore no ambiente urbano, ela diminui a temperatura, aumenta a umidade relativa do ar, filtra o ar, né, com a absorção de CO2, filtra os raios ultravioletas. Então, assim, ter uma árvore do seu lado significa saúde, significa bem-estar, né? Então, eu acho que se as pessoas tivessem um pouco mais dessa consciência do que traz uma árvore ao seu lado, né? Todo mundo teria essa iniciativa, por exemplo, do seu Osório de plantar as árvores, principalmente no ambiente urbano. Que delícia, né? E bom saber, né, que Onda Verde está aqui pertinho da gente, né? Isso. Um exemplo tão bonito, né? E me conta uma coisa, decidi, então, tomei coragem, hoje, primavera, quero plantar uma árvore ali na minha casa. Eu posso, na frente da minha casa, plantar uma árvore? Como é que funciona com prefeitura, com calçada? Eu posso? Eu tenho esse direito? Sim, você pode plantar árvore na sua calçada ou dentro da sua propriedade, mas precisa tomar alguns cuidados, né? Então, a primeira é a escolha da espécie que você vai usar e depois o local onde você vai plantar. Então, se tiver na calçada, tem que tomar o cuidado, por exemplo, essa árvore tem que ser de pequeno porte. Então, no máximo, dois metros, dois metros e meia, dois metros e meio quando adulta. E tomar cuidado se ela tem, vai atingir a fiação, se a raiz dela sai para fora, por exemplo, como o ficus, né? O ficus é uma planta que é muito comum nas calçadas e que é totalmente inadequada, né? Se essa árvore, ela vai ficar muito larga e impedir a passagem, a circulação na calçada, então tem que ter um pouco de conhecimento a respeito do que vai ser plantado, né? Quem pode orientar a pessoa que está em casa que não entende, né, de árvore? Você acha que ela pode, simplesmente no local que ela vai comprar, ela já é orientada ou não? Ou existe algum lugar que pode dar um suporte maior? Olha, na prefeitura municipal tem o viveiro, né, municipal, que as pessoas podem, por exemplo, você quer plantar uma árvore, você pode pegar uma muda no viveiro. E lá, normalmente, eles têm essa, eles dão essa orientação sobre a espécie. Outra coisa, uma coisa importante dizer é que em São José do Rio Preto tem a Unesp, né, que as pessoas da cidade conhecem como Ibilse, que é a Universidade Estadual Paulista, que tem uma das funções, a extensão, que é atender a população e tirar esse tipo de dúvida, tá? Então, estamos aí para isso. Inclusive, está passando aqui para você os telefones dos viveiros aqui da nossa região, para você que tem interesse, né, em comprar uma árvore e plantar aí na sua casa. E quem não tem paciência como eu, que quer plantar e logo ver a árvore crescer ali, existe alguma que você possa indicar, assim, que logo, não que cresça rápido, né, que lógico que não, mas que a gente consiga ver um crescimento, acompanhar, às vezes, para quem tem criança em casa, né, e já quer plantar e depois acompanhar com as crianças, existe alguma espécie mais indicada? Ah, tem algumas de crescimento um pouco mais rápido e aí você pode escolher entre, se você quer as frutíferas, né, ou só as que são mais exibidas pelas flores, então, frutas, por exemplo, a amora, né, a goiabeira, o caju, são espécies normalmente que você pode plantar, é, 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 árvore é sempre um pouco mais lenta, né, mas pensando, assim, num porte médio que você possa plantar e que tem um crescimento razoável, é essas. Agora, com flores, as mais comuns são o IP, a pata de vaca, os jacarandás também são opções muito boas. Legal, eu acho, assim, que na visão de uma bióloga nunca é demais, né, mas você acha que, na tua opinião, São José do Rio Preto é uma cidade bem arborizada ou você acha que poderia ser muito mais? Não, em hipótese nenhuma, São José do Rio Preto não é uma cidade arborizada, Miriam. Não é? Não, não é. São José do Rio, é, para você ter uma ideia, tá, a Organização Mundial da Saúde pede 12 metros quadrados de área verde por habitante, é o saudável, tá, ok? Você vai me assustar agora. Rio Preto é uma estimativa, mas Rio Preto é mais ou menos entre 6 e 8 metros quadrados de área verde por habitante. A metade do que se pede, então? A metade, é uma estimativa, né, mas estamos aí pela metade do que se pede, então não é à toa que Rio Preto é tão quente, né? É, isso que eu ia falar, né, ainda mais uma região tão quente, poderia pensar mais nisso, né? Sim, e a nossa região, né, saindo um pouco de dentro do município, a região do noroeste paulista está muito castigada em termos de destruição dos ambientes naturais, por conta de pastagens e plantações. Então, e isso aumenta ainda a questão do calor dentro do município, né? Com certeza. Então vamos lá, gente, vamos plantar as nossas árvores em todos os lugares, onde a gente quiser. Daniela, obrigada por ter vindo, adorei te conhecer. Obrigada a você, Miriam. Tá bom? E parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Tá bom? Obrigada, pode ficar por aqui. E olha, você que está aí com a gente, acompanhando todas as notícias, né, você já ouviu falar de algum ladrão de disposição? Aquela reunião chata depois do almoço, trânsito, né? Quando você vê, adeus disposição. Pois é, eles estão por toda a parte, mas calma que sempre tem uma boa notícia. Confere aí. Sabia que com o Tardefor você recupera a disposição para fazer o que mais gosta? Para o corpo gerar energia, suas células realizam diversas reações químicas. E nesse processo, elas liberam uma substância tóxica, que gera o cansaço. Tardefor elimina essa toxina do organismo, ajudando a evitar o cansaço físico e mental. Agora você já sabe. Quem quer disposição para fazer o que mais gosta, conta com Tardefor. Tardefor, recarrega à sua disposição. Viu só que boa notícia? Só mesmo os ladrões da disposição é que não gostaram dela. Você encontra em todas as farmácias, ok? Um rápido intervalo e a gente volta já já com Viva Bonita! E eu quero mandar um beijo especial para a Cris Caldeira, designer de interiores, que passou aqui no estúdio essa semana toda, estará aqui comigo amanhã ao vivo. E decorou mais uma vez aqui para eu entregar para você que está em casa essa flor, com todo o meu carinho, para dizer uma ótima primavera para você, viu? E com ela chegou também a 4ª CEA GESP em Flor, evento que começa agora com o que há de mais belo em flores, plantas frutíferas, decoração, paisagismo, uma variedade imensa para você renovar o seu jardim. E o melhor, viu gente? Preços ótimos, mas são só 4 dias, então tem que correr. A entrada é gratuita, aberta ao público de 22 a 25 de setembro, com 35 atacadistas e produtores e também comerciantes do Mercado de Flores de São José do Rio Preto e também de cooperativas da América Latina, como Veiling ou Lambra. Olha, de 22 a 25 de outubro, então você não pode perder, é a 4ª CEA GESP em Flor. Agradecimentos especiais para a Cris Caldeira, Mercado de Flores e MPcom, ok? E você é o nosso convidado. Flores lindíssimas lá. Bom, vamos continuar o SBT e você? Hoje, no quadro Viva Bonita, a gente vai aprender com a Wanda e com a Lívia as amarrações de lenços para o cabelo. Gente, está fazendo o maior sucesso, né? Coisa mais linda e você vai aprender agora. Eu estou aqui com a Fernanda Mariano, minha amiga. E assim, a Fernanda no auge dos seus 28 para 29 anos recebeu a notícia de um câncer de mama. Um diagnóstico de câncer de mama que seria uma coisa assim, ó, que trágico. Mas a Fernanda, que sempre me surpreende, me surpreendeu de novo. Me ligou e falou, olha, eu estou passando por esse problema assim, assim e tal e eu queria fazer umas fotos do meu cabelo. Daí a gente foi para um estúdio de um amigo nosso, Lucas, que é um cara maravilhoso também, sensível à beça. E fizemos uma noite incrível que a Fernanda vai contar para a gente, né, Fer? Foi, gente. Conta aí como é que foi essa história. Primeiro, eu queria agradecer bastante, né, por vocês terem me convidado para participar do programa. O que aconteceu, né, o diagnóstico, uma cirurgia super rápida, graças a Deus. E após a cirurgia, eu já tinha feito o descanso da cirurgia, um mês e pouco depois, eu ia começar um processo de sessões de quimioterapia que seriam necessárias, né, para o processo do meu tratamento. E foi quando eu falei, não tenho mais foto de cabelo, quero foto de cabelo. Comentei com outro amigo nosso, o Flávio, e aí falou com o Lucas, e eu já falei com você, e eu falei, não, vamos fazer. Porque daí eu tive a primeira sessão, meu cabelo não caiu. Na primeira sessão ele foi caindo aos poucos, mas na segunda sessão ele não caiu, ele despencou. E foi quando entraram em ação, lenços, chapéu, todos esses artifícios que puderam me ajudar a passar mais tranquilamente. E a Fer estava me contando que ela ia para frente do espelho e botava a peruca e falava, ai, a Wanda falou para mim que eu sou uma pessoa de lenço. Eu ficava assim, que fake. Não usava fake, porque fake é mais atual. Mas eu falava, não, não sou eu. Mas enfim, usei. Ao longo desses anos trabalhando com cabelo, assim, algumas pessoas me procuraram para fazer esse processo de retirada do fio e a gente acaba acompanhando a volta do fio também, que volta diferente, né? Ele volta um fio mais fininho, ele volta, ele leva um tempo. Hoje a gente tem aqui no salão já produtos e procedimentos que aceleram esse crescimento, que no caso seria a luz de quartzo acompanhada de sucção, que na época da Fernanda a gente ainda não tinha. Então, assim, hoje a gente tem mais recursos para ajudar essas pessoas. E, assim, aqui no salão a gente gosta de deixar tudo muito para cima, né, Lívia? Então, se a pessoa vem nos procurar com esse tipo de problema, a gente já faz uma consultoria para aquele momento mesmo. As meninas vão mostrar para vocês como fica mais fácil, vai, passar por esse período. Então, mais leve. Isso, mais leve seria a palavra. Que é o que a gente estava conversando antes da gente começar aqui, que é assim, às vezes a pessoa recebe o diagnóstico da doença e ela fica ali derrotada, vamos dizer assim, né? E aí vem alguém, pega e vem assistir um programa que tem três doidas, que fala assim, não, você tem que se maquiar, você tem que pôr um brinco, você tem que pôr um colar, vai falar, gente, acorda, sabe? Você está fora da realidade. Acho que por isso até que a gente escolheu a Fer, porque a Fer passou por esse momento de uma forma muito diferente. A Fer vai mostrar para vocês uma amarração, vamos lá. O importante é que talvez tambe essa cabeça, né, e que você consiga desenvolver isso para também te dar uma coisa bacana e bela. Depois que você tampou assim a cabeça, né, toda, faz um torcido o esquema do turbante e esconder as pontas. Esse era um que eu usava bastante, porque ele é bem prático. Depois é legal não só ficar assim, liso, mas você também dá um volume aqui na frente, né? Porque o que mais falta, às vezes, quando a pessoa está sem cabelo, é esse altinho aqui que o cabelo proporciona quando a gente está com ele. É, você vai criando volumes, né? Isso. E vai dando uma ajeitadinha. Assim. Bom, meninas, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. E vamos colorir a vida independente do momento que você está passando, ok? Beijo, obrigada, meninas. Beijo, até semana que vem. Até semana que vem. Bom, antes de encerrar, aqui estão os nossos looks da culote, que hoje estão maravilhosos. De novo. Lindo o nosso quadro, viva, bonita. E olha, tem uma correção para fazer aqui. O que eu falei do CEA GESP agora para você em flor é de 22 a 25 de setembro, tá? Setembro, agora. Quarta CEA GESP em flor de 22 a 25 de setembro, ok? Não é outubro, não. É agora. E olha, está lindo, vale a pena você conferir de perto. E eu quero te mostrar esse mimo aqui. Dá uma olhada nesse anel, gente. Que coisa mais linda. Todos os acessórios que você vê que eu utilizo aqui no SBT e você que me fazem companhia, que completam o meu look, são da Fernanda Mazieiro, viu? Aproveita, vai lá no Facebook, coloca Fernanda Mazieiro. Ou então, você pode também ir no Instagram, você fica por dentro de todas as peças. Ela tem de todo o Brasil, é uma graça e tem garantia. Então, aproveita. Eu quero mandar beijo. Elane Virginia e Maria Virginia de Araçatuba, beijo para vocês. João de Rio Preto, um beijo para você. Obrigada pela companhia. Everton de Mirassol. Paulo Sérgio, também. Um beijo para vocês que estão acompanhando o programa. A de Eila, nunca mais vou errar seu nome, de Eila. Um beijo para você. Aqui, o Juan e a Ana, querem que manda beijo também para o marido dela, o Luiz. Adora flores. Um beijo para todos vocês que estão acompanhando o programa. Obrigada pela companhia. Amanhã tem sido a Caram e Sertanejo do Bom, ok? Eu te espero a partir do meio dia. Fica com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.